Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista Coletiva Especial Eleições 2016. Nós estamos realizando uma série de programas de entrevistas com cada candidato a prefeito da capital de Mato Grosso, Cuiabá. Com isso, a gente reforça o compromisso da TV Assembleia em garantir o espaço democrático e igualitário para todos os candidatos exibirem as suas propostas. Nesta oportunidade, nós conversamos com o candidato do PSOL, Procurador Mauro. Vale registrar que o candidato é servidor público federal e pela terceira vez se candidata à Prefeitura de Cuiabá. Nesta campanha, seu companheiro de chapa é o doutor José Roberto. Candidato, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Francisco. Obrigado, Guerreiro. Obrigado a todos que nos assistem aí para a gente estar discutindo nossas ideias para Cuiabá. Nos ajuda a fazer esse programa o jornalista Narbal Guerreiro. Narbal, seja bem-vindo. Obrigado, Chico. Obrigado aos ouvintes da nossa Rádio 89.5. Também aos nossos telespectadores pela audiência e que acompanhem até o final o programa para ver as propostas do Procurador. Como bem lembrou o Narbal, esse programa é exibido pela TV Assembleia e também pela Rádio Assembleia 89.5 FM. Cabe aqui um esclarecimento, uma lembrança importante em relação às eleições municipais agora de outubro. O primeiro turno acontece no primeiro domingo de outubro, que é o dia 2. O segundo turno, se acontecer, será realizado no dia 30 de outubro, que é o último domingo do mês. Esse segundo turno só acontece nas cidades ou nos colégios eleitorais que tem mais de 200 mil eleitores. No caso de Mato Grosso, a única possibilidade é a capital, a cidade de Cuiabá. E para acontecer o segundo turno, um candidato não pode, no primeiro turno, conseguir a maioria absoluta dos votos. O que é isso? Ele não pode ter sozinho mais votos do que a soma de todos os outros candidatos. Se ele conseguir isso, é eleito no primeiro turno. Se não conseguir, acontece o segundo turno. Além disso, cabe um outro registro e esclarecimento importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo e também aqui para o candidato. O candidato terá um tempo de 30 minutos para suas respostas e considerações. O tempo é igual para todos os candidatos e passa a ser cronometrado a partir da nossa vinheta que vai rodar agora. Candidato, vamos diretamente então para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é um dos temas mais importantes desta eleição. É em relação à saúde. Quais são as suas propostas e o seu planejamento para fazer a saúde funcionar em Cuiabá? Nós acompanhamos, Francisco Guerreiro e todos que nos assistem, que a saúde pública em Cuiabá vive um caos. Na verdade, você acompanha nas peças publicitárias do município que há uma revolução na saúde, mas essa revolução é apenas e tão somente midiática, apenas na mídia. Quando você vai assistir as reportagens que tratam sobre a situação real da saúde pública, você vê que as pessoas continuam sem atendimento, o atendimento muito demorado, na UPA, nas policlínicas, no posto de saúde, no pronto-socorro, as pessoas continuam pelo chão, as pessoas continuam na fila de espera por exames, por cirurgias. Nós sabemos então que a situação é uma situação muito ruim para a população. Nós temos como proposta, uma das nossas propostas para melhorar a questão da saúde pública, que nós acompanhamos que hoje na saúde pública em Cuiabá tem cerca de 3.500 servidores contratados apenas com contratos precários. Nós sabemos que para que você tenha um serviço público de qualidade, você precisa ter servidores valorizados, servidores motivados para estarem acompanhando. E apenas com a contratação de servidores em situação precária, você não consegue isso, porque essa pessoa não consegue se programar, não consegue se efetivar na carreira. Então nós temos como proposta uma força de trabalho de quase 3.500 pessoas, que é necessária para o funcionamento da saúde pública em Cuiabá. Nós precisamos fazer, cumprir o mandamento constitucional, que é a realização de concurso público. Então uma das nossas propostas para a melhoria da saúde pública de Cuiabá é a realização de concurso público, para que nós possamos ter uma força de trabalho valorizada, motivada, com uma boa carreira, e que as pessoas possam se programar nessa carreira, se programar para qualificar, se programar para o futuro, tenha realmente esse acompanhamento aí da pessoa. Através de concurso público, você tem a oportunidade, Francisco, de escolher as pessoas já mais capacitadas de início, quer dizer, o concurso público você tem. E em muitos casos, as pessoas que estão com esses contratos precários, elas são contratadas apenas, estão somente por uma indicação política. Então essas pessoas acabam devendo favor a um determinado político que indicou para esse contrato, e essa pessoa acaba sendo pressionada a botar e a apoiar esse candidato agora no período eleitoral, o que é ruim para a democracia e é ruim para o funcionamento do serviço. Então nós acreditamos que o caminho é a realização de concurso público, para que tenhamos aí profissionais que possam se planejar nessa carreira, possam estar numa carreira valorizada, possam se qualificar, possam pensar no futuro. É um primeiro ponto para que nós melhoremos a saúde pública. E nós precisamos investir também nos equipamentos de saúde, nós precisamos investir, assim, na estruturação, porque esses profissionais também não conseguem desenvolver um bom trabalho se não tiveram estruturas. Nós recebemos recentemente lá no partido a visita de uma comissão de trabalhadores do pronto-socorro, em que nos relatavam a falta de luva, falta de agulha, falta de materiais básicos para o atendimento da população. As pessoas dizendo, olha, a gente fica, os servidores falavam, a gente está aqui quase em depressão, porque às vezes você vê o cidadão precisando de um atendimento simples e não tem os insumos, os equipamentos, os produtos necessários para estar fazendo esse atendimento. Então nós precisamos fazer um grande controle, porque nós acompanhamos as compras que são feitas por municípios e se compra de todos esses produtos. Onde é que são esses produtos que estão em falta nesse atendimento? Um outro ponto que nós consideramos importante é que nós sabemos que a ampliação da cobertura pela saúde da família é importantíssima, é um dos pontos de proposta do nosso plano de governo que a gente faça essa ampliação das equipes de saúde da família. Mas nós sabemos também que um ponto que o eleitor sofre muito, o cidadão sofre muito, é com o pronto-atendimento, com aquela hora da urgência e emergência em que a população tem ali um parente, um amigo, um vizinho, alguém que está precisando daquele atendimento imediato e chega na UPA, chega na policlínica, ele acaba não conseguindo esse atendimento e esperando 3, 4 horas, isso aí não é uma coisa que, não é uma invenção do pessoal, as pessoas, a população sente isso quando vai buscar esse atendimento. Nós precisamos resolver imediatamente esse problema emergencial. Ora, nós temos dois hospitais aí que estão em funcionamento, mas são de portas fechadas, só vão as pessoas que estão reguladas. Primeiro a pessoa precisa passar pelo atendimento aí da UPA, da policlínica, para depois conseguir ter acesso ao pronto-socorro, acesso ao Hospital São Benedito. Na verdade, nós precisamos abrir as portas desses hospitais para que eles possam também estar fazendo esse atendimento, para que as pessoas consigam rapidamente esse atendimento referente ao pronto-atendimento, à urgência, emergência, porque a pessoa está tendo um AVC, está tendo um ataque cardíaco ali, a pessoa precisa desse atendimento, ela não vai poder esperar ali uma hora, duas horas por esse atendimento. Mas nós sabemos que muito dessa pressão que existe nesse atendimento aí secundário, no atendimento de média e de alta complexidade, decorre da ausência de políticas de atenção primária. Então nós precisamos avançar na atenção primária, mas nós precisamos resolver emergencialmente isso. Nós não podemos ficar esperando apenas como um reflexo do aumento da cobertura do Estratégia de Saúde da Família. A gente sabe que quando você tem essa cobertura da saúde da família ampliada, você consegue que a pessoa que tem hipertensão consiga ali estar controlando a sua pressão arterial e não venha acontecer lá o AVC mais na frente por essa falta de descontrole que acaba pressionando quando você chega lá na média e na alta complexidade. Então nós precisamos ampliar a cobertura de saúde da família, mas precisamos resolver emergencialmente essas questões do atendimento, para que a população não é justo que a população chegue para ser um atendimento, não tenha nem lugar às vezes para sentar nesse atendimento ali enquanto ela aguarda o atendimento. Nós precisamos investir para que esses locais tenham uma estrutura física adequada para atender a população. Temos também como proposta nosso plano de governo o término do pronto-socorro que começou a ser construído agora, muito embora esteja apenas inicialmente, nós acreditamos que o caminho Cuiabá precisa dentro de novas estruturas de saúde e um novo pronto-socorro é um problema sério, isso que precisa ser. Então nós temos como proposta também o término desse pronto-socorro, que eu já fui candidato em outra oportunidade, fui candidato em 2006 ao governo do estado. Naquela época a gente já propunha que Cuiabá precisava urgentemente de uma nova estrutura, de um novo hospital, de preferência um hospital estadual funcionando aqui. E nós sabemos que um novo pronto-socorro e hospital aqui em Cuiabá é extremamente necessário, nós já propunhamos isso também na campanha de 2008, quando tive a oportunidade de ser candidato a prefeito. Então, por conta disso, porque já era um compromisso nosso, nós temos um compromisso total com a população de que nós iremos terminar a obra do novo pronto-socorro. Candidato, só lembrando, seis minutos na resposta de saúde, nós temos outras perguntas para fazer. É lógico que o senhor tem aí o direito de esclarecer da maneira que bem ele eu prové, mas observando o tempo. E já emendo dentro da saúde também aí, já que uma coisa leva a outra, é a questão do saneamento básico, a questão da água, a questão da CAB. Como é que o senhor pretende resolver o problema da CAB, o problema do saneamento básico em Cuiabá, em ser no prefeito? Nós temos como proposta também, que nós já apresentávamos também na candidatura de 2012, nós já denunciávamos naquele momento, que estava havendo uma venda do patrimônio público a preço de banana, e que isso não era a solução para resolver os problemas aí, de distribuição de água e de coleta de esgoto. Naquele momento, na eleição de 2012, nós já denunciávamos que essa privatização que estava sendo feita ali não era o caminho. O município teria que assumir essas questões, a questão do saneamento, precisa de um atendimento direto do município. Então, já existe uma decisão judicial aí, demonstrando que houve muitas ilegalidades nesse processo de privatização da CAB, e nós já tínhamos como proposta a retomada da Sanecap para o município, nós continuamos com essa proposta, é uma das principais propostas do nosso plano de governo, que nós vamos retomar a Sanecap para o município, para que o município possa prestar diretamente esse serviço de distribuição de água e de coleta de esgoto. Já foi assim em outras oportunidades, com a privatização que foi feita com a CAB e mostrou-se desastrosa, os serviços continuam de baixa qualidade, é uma questão também que envolve muito o lado ambiental no município, nós estamos aqui, o município de Cuiabá tem responsabilidade com o rio Cuiabá, para que o rio continue vivo, nós precisamos tratar esse esgoto, que é jogado hoje em natura, no rio Cuiabá, nós precisamos que isso deixe de acontecer, nós precisamos que as pessoas recebam água de qualidade nas suas casas, e hoje o que está acontecendo é que a CAB simplesmente se preocupa em arrecadar as tarifas que são cobradas por esses serviços, e na verdade esses recursos não são aplicados, então nós acreditamos que, trazendo essa arrecadação de volta para o município, o município tem condições de prestar um serviço de boa qualidade, o município tem condições de fazer os investimentos através dessa arrecadação que já é hoje, porque na verdade as metas que foram pactuadas no processo de privatização não foram cumpridas, porque a empresa se preocupa apenas com uma lucratividade máxima, a gente sabe que é um dos problemas da privatização de serviços públicos, é isso, as empresas geralmente elas querem uma lucratividade máxima com serviços de baixa qualidade, mas quando o poder público está comandando esse processo, qual é o lucro do poder público? A lucratividade do poder público é um serviço de boa qualidade, então o município não vai se preocupar com essa questão de uma lucratividade, o município vai estar preocupado com a lucratividade através de prestação de serviços de qualidade, então a nossa proposta é de retomada da CABE, da Saneca para o funcionamento dentro do Poder Executivo Municipal. Com relação ao que você falou aí da receita, e me levou a outra pergunta, que é a questão orçamentária, questão fiscal, o orçamento para 2017, teve aí 2 milhões e 200 milhões, de acordo com o Alideu já aprovado pela Câmara, desse valor, quase 1 milhão, mais da metade, 1 bilhão e pouco, é só com a folha de pagamento, encargos e etc. Sobrando aí 100 milhões previstos para investimentos. Com esse dinheiro, dá para fazer essa modificação toda da CABE, e a questão dos hospitais, o pronto-socorro, a saúde... Olha só, já tive a oportunidade de estar discutindo em outras eleições essa questão, porque existe um discurso, geralmente dos gestores de plantão, e às vezes esse discurso acaba sendo encampado pela própria imprensa, de que os recursos já estão no máximo do que dá para ser feito, que não é possível fazer mais do que isso. em 2006, conforme eu disse, quando eu fui candidato a governador do Estado pelo PSOL, o discurso é que também não existia recurso. A gente falava, nós precisamos de um novo hospital estadual aqui em Cuiabá, e na época o orçamento que a gente programava, que a gente tinha conhecimento, era da ordem de 100 milhões, e na época o pessoal falava, não há recursos para isso. E recursos passaram a existir, um bilhão está aí que foi gasto no VLT, 800 milhões no estádio, mas outros tantos milhões foram gastos em outras obras. Então, nós não acreditamos nesse discurso fatalista de que não existem recursos. Eu acredito que é uma questão mesmo de priorização, de inteligência, de aplicar, de inverter prioridades, de pensar prioritariamente nas questões mesmo de interesse da população. Então, assim, apesar da gente saber que existem limites orçamentários, limites da lei de responsabilidade fiscal, a gente acredita que é possível aumentar essa arrecadação e é possível priorizar melhor os recursos que existem no orçamento para atender efetivamente os interesses da população. Além do que, hoje o que a gente vê, por exemplo, na questão da CAB, é que essas tarifas estão sendo arrecadadas pela CAB e drenadas, às vezes até o próprio processo de intervenção denuncia isso, que a arrecadação que a CAB faz com as tarifas pagas pelos consumidores aqui em Cuiabá, na verdade, estão sendo objeto de contratação de serviços fantasma para desviar esses recursos para outros fins que não a aplicação nos serviços mesmo, na ampliação e na qualificação dos serviços que são prestados aqui. Lembrando que esse nosso programa está sendo transmitido também pela Rádio Assembleia 89.5 FM. e nós estamos conversando aqui com o candidato a prefeito de Cuiabá, procurador Mauro do PSOL. Candidato, falando sobre educação, no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 95% das escolas da rede municipal tem nota abaixo de 6, que seria o mínimo aceitável. Quais são as suas propostas para mudar essa realidade? De início, a gente acompanha que, Francisco, que a educação padece também de um problema que a gente já falou aqui na entrevista com relação à saúde pública. Hoje, a educação tem cerca de 2.300, próximo de 2.500 funcionários contratados apenas através de contratos precários, através de indicação política, pessoas que não estão devidamente qualificadas para prestar um bom serviço dentro da educação. Desculpa, interromper o senhor. O contrato precário ao qual o senhor se refere, só para esclarecer para quem está nos... São as pessoas que não são concursadas. Na verdade, essas pessoas são contratadas, são, na verdade, é um tipo de terceirização, né? Em que as pessoas não têm, não têm a segurança de um servidor público que está ali em um cargo efetivo, que pode planejar a sua carreira. Então, o município, ele tem muitas pessoas contratadas, cerca de 2.300 a 2.500 pessoas, que estão nesses contratos, que são contratações temporárias, que são uma espécie de terceirização do serviço de educação. E acreditamos que esse não é o caminho. Então, qual é o caminho que o pessoal aponta para melhorar, ajudar a melhorar esses índices que você aponta aqui? É a contratação mediante concurso público. Por quê? Mediante concurso público, você contrata pessoas mais qualificadas, você consegue que essas pessoas que estão contratadas ali consigam planejar a sua carreira, consigam fazer uma carreira dentro da educação pública. Então, é um dos primeiros pontos também que nós acreditamos importante para a gente ter um aumento da qualidade da educação pública aqui em Coiba. Nós precisamos também, nós acreditamos que é um problema, conforme você falou aqui, Guerreiro, a questão do orçamento. Nós sabemos que tem um orçamento que supostamente já está gasto no máximo, que não dá para gastar mais, mas nós acreditamos mesmo, assim, alguns escândalos que a gente acompanha aí, por exemplo, que a gente teve um escândalo recente aqui na Sedu, que mostra que existem recursos que são aplicados na educação aqui do Estado, que os recursos aqui têm. Tem até um secretário preso por conta disso, demonstram que existem desvios de recursos em diversos setores da administração. e nós acreditamos então que com uma administração, com uma boa gestão desse recurso público, com uma priorização, nós conseguiremos ampliar a qualidade dos prédios, conseguiremos valorizar os profissionais que estão, nós conseguiremos, por exemplo, ampliar a quantidade de vagas no ensino infantil, nas creches, nós acreditamos que com um trabalho bem, com bastante priorização dos interesses da população, nós conseguiremos, com certeza, melhorar esses índices na educação. Agora, com relação a, o senhor falou agora há pouco, até citou aí a questão das obras, que foram gastos tanto, o dinheiro público, e o senhor falou do VLT, eu já pergunto, do VLT e da mobilidade urbana, duas perguntas em uma. Qual seria a solução para o trânsito de Cuiabá, a questão do transporte público de Cuiabá, e também com relação à questão das obras da Copa Inacabadas, eu sei que são obras de verbas estaduais e federais, mas a prefeitura tem que tomar uma posição, e também com relação à finalização e conclusão do VLT. Olha, nós temos uma postura bem clara também com relação ao VLT e as obras, que nós precisamos ter uma visão de um tempo antigo, essa coisa do gestor, que ele entra novo, nós falamos aqui que é um compromisso nosso, o término da questão do novo pronto-socorro que está sendo construído, nós acreditamos que é um crime contra a população, quando o governo se nega a terminar as obras que estão aí inacabadas, por exemplo, é o caso do VLT, você sente uma extrema má vontade do governo estadual no sentido do término dessa obra. Ora, houve desvio de recursos, o governo tem os mecanismos para buscar o ressarcimento desses desvios, mas a obra não pode ficar, um prejuízo, mais de um bilhão já foi aplicada essa obra, é um prejuízo para a população muito grande quando você deixa uma obra dessa inacabada. E nós sabemos que o VLT é uma solução tecnológica de transporte coletivo, quer dizer, é uma solução muito avançada e que acredito que a população de Cuiabá merece, como prefeito, muito embora esteja na competência do Estado, nós acreditamos que, como prefeito, a gente vai cobrar muito e tem o dever de estar cobrando muito o término dessas obras do VLT, não pode ser prejuízo, é um crime contra a população de Cuiabá, contra a população de Varzagana, contra a população do Estado de Mato Grosso, que tanto recurso tenha sido investido e que hoje a obra esteja abandonada, os trens estejam aí envelhecendo sem um devido cuidado. O término de obras de gestões anteriores é uma responsabilidade do gestor que entra, nós acreditamos que não podemos ficar, é coisa do tempo antigo, da política antiga, das coisas que eram feitas do tempo dos coronéis, você chegar, um gestor chegar e encerrar e parar totalmente as outras obras por conta de serem de um gestor anterior. Agora, nós entendemos também que um problema grave aqui na questão da mobilidade urbana dentro da competência do município é a questão do transporte coletivo. Nós sabemos que em Cuiabá existem diversas empresas que prestam esse serviço sem que nunca tenha sido realizada a devida licitação desse transporte coletivo em Cuiabá. São empresas que prestam um serviço de baixa qualidade, os ônibus são velhos, os ônibus não tem ar-condicionado, a passagem é cara, a população está aí. Eu sempre exemplifico que eu fui aluno da UFMT de 1995 a 1999 e eu utilizava o transporte coletivo do Morada Serra UFMT, que era uma linha sempre muito cheia, o ônibus passava na policlínica do Planalto onde eu pegava o ônibus sempre lotado. É incrível você ver que os anos se passaram, você vê, já vão aí para mais de quase 20 anos da época que eu comecei na faculdade e o serviço continua da mesma forma, não há mudança. Sucessivas gestões passaram por Cuiabá e não resolveram esse problema. inclusive com gestores que querem voltar e que não resolveram esse problema. Então nós temos uma proposta muito firme no sentido de que nós vamos fazer a municipalização do transporte coletivo que é ilegal. Do mesmo modo que hoje existe uma intervenção na CAB por conta dela não estar prestando corretamente os serviços relacionados a água e esgoto, nós podemos fazer uma intervenção no transporte coletivo de Cuiabá para que nós possamos com o município prestando diretamente esse serviço, nós consigamos aumentar a qualidade do serviço para que os ônibus tenham ar-condicionado, para que os ônibus sejam novos, para que você tenha respeito aos horários, respeito às rotas, para que você consiga uma redução da tarifa que é possível porque conforme a gente já falou aqui normalmente essas empresas estão buscando uma lucratividade máxima em dinheiro, em pecúnia e a lucratividade máxima que o município vai buscar é uma lucratividade de serviços de qualidade e nós acompanhamos hoje aí também que além de tudo essas sucessivas empresas que operam no transporte coletivo que hoje são algumas empresas 10 anos atrás eram outras. Ora, como que essas empresas vão se sucedendo sem que tenha ocorrido nenhuma licitação? Na verdade, quando você fala por exemplo para um pequeno comerciante para um estudante de direito do primeiro ano que empresas estão prestando serviço para o poder público numa concessão de serviço público sem licitação na verdade é um absurdo isso aí é uma coisa criminosa que não tem nem explicação de como é que isso funciona é como se alguém de repente estivesse vendo ah, eu vendo papel eu vendo gasolina eu vendo tudo para o governo sem que tenha ocorrido a licitação é um absurdo então a gente sabe que essas empresas operam ilegalmente aqui em Cuiabá a gente tem essa proposta de municipalização do transporte coletivo porque o município pode efetivamente prestar um serviço de qualidade e avançar rumo à redução dessa tarifa um outro ponto também que a gente vê que é um problema disso aí é que as empresas que já saíram do sistema algumas empresas antigas Arco-Íris Nova Era essas empresas antigas você vê que elas deixam um imenso passivo tributário e um imenso passivo trabalhista são milhares de ações de motoristas de cobradores contra essas empresas que não conseguem nem receber os seus recursos porque essas empresas elas se desmancham no ar somem com o patrimônio os trabalhadores ficam sem receber e os entes tributantes também ficam sem receber porque muitos tributos tributos que foram arrecadados porque a tarifa a planilha da tarifa em tese ela prevê o pagamento de todos os direitos dos trabalhadores e prevê também a questão dos tributos e essas empresas o que tem acontecido essas empresas são grandes devedores todas essas empresas que estão aí operando o sistema de transporte coletivo de Cuiabá são grandes devedores tributários e grandes devedores também nas questões trabalhistas então você conseguiria eliminar também esses problemas com a municipalização do transporte coletivo com uma empresa municipal que prestasse esse serviço e pagasse corretamente os tributos que fossem devidos e pagasse corretamente também os trabalhadores que trabalham no sistema candidato a constituição federal estabelece que a segurança pública é dever de todos união, estados e municípios em que pese sabemos que os estados tem suas funções determinadas em questão da segurança pública eu queria saber na área da segurança pública quais são as suas propostas de atuação na prefeitura de Cuiabá nós sabemos que o município ele tem uma certa limitação para atuar nas questões de segurança pública porque essas questões são mais afetas as competências do estado e as competências da união mas o município ele pode contribuir porque ele pode fazer uma atuação interligada com o estado e com a união nessas questões de segurança pública por exemplo através da implantação efetiva da guarda municipal nós sabemos que em Cuiabá existem alguns guardas municipais contratados mediante concurso mas essa guarda municipal nunca saiu do papel mesmo tanto que grande parte da população nem conhece as pessoas que estão contratadas aparentemente é como se não existisse uma guarda municipal em Cuiabá na verdade uma das nossas propostas é o fortalecimento da guarda municipal para que ela possa dentro da sua missão constitucional que é cuidar dos bens e interesses e serviços do município ela possa estar prestando esses serviços aí assim na questão dos bens e serviços e interesses do município quer dizer ela não pode atuar na segurança pública não pode atuar na questão do policiamento ostensivo mas dentro da sua competência constitucional ela poderia estar prestando uma segurança aqui no município um outro ponto que o município pode prestar um grande auxílio na segurança na segurança pública é na questão das câmeras de monitoramento o município como ele tem a competência de estar atuando na questão do trânsito e esse trânsito hoje é monitorado através de câmeras você pode avançar na instalação dessas câmeras dessas câmeras de monitoramento do trânsito que podem ser utilizadas perfeitamente para ajudar na elucidação de crimes quer dizer você pode fazer uma parceria muito grande entre o município e as polícias tanto civil quanto militar para a elucidação desses crimes através da utilização das imagens dessas câmeras de monitoramento você falou em monitoramento você falou em trânsito vou dar uma puxadinha para uma outra pergunta aqui com relação a questão dos hadares que estão instalados muitos falam alguns são não são muito não entendem muito não gostam criticam os hadares e há quem os defenda a posicionamento do procurador Mauro ensina o prefeito esses radares vão se ampliar vão reduzir vai continuar do jeito que está olha só nessa questão dos radares o que nós acompanhamos que é um problema muito sério de postura o que a gente sente conversando com a população o que a gente sente como condutor também do trânsito como motorista é que há uma evidente postura meramente arrecadatória desde os locais de instalação dos radares desde os locais de instalação das lombadas aparentemente o modo como isso é feito demonstra uma postura do município que não está preocupado com a educação do trânsito está preocupado mais com a arrecadação das multas aplicadas nós defendemos uma mudança de postura para que a gente mude essa postura meramente arrecadatória para uma postura mais no sentido de educação de controle mesmo do trânsito não essa postura do radar escondido que está ali que a população não vê não vê direito com as indicações nós acreditamos que essa é a postura existente hoje nós acreditamos que a postura deve ser mais uma postura no sentido da educação um outro ponto que nós consideramos importante também é que nós precisamos atuar com muito mais transparência essa é uma proposta nossa para o geral da administração a questão de você ter transparência e ter participação popular com a transparência por exemplo nessa questão dos radares é uma questão muito simples muita gente que a gente conversa nas ruas a gente tem andado bastante pela cidade conversado com as pessoas é uma reclamação grande essa questão das multas dos radares reclama o seguinte fala assim ah eu recebi uma multa por estar em cima da faixa mas eu não estava em cima da faixa não entendo porque eu recebi essa multa ah eu recebi uma multa porque eu passei no sinal vermelho mas eu passei estava no verde ainda ou nem passei lá ou nem passei nesse local ou uma multa igual tem muitas multas de andar com o carro sem cinto que a pessoa recebe e não sabe nem como é que foi feito isso como é que apareceu essa multa que dia foi isso aí que ele estava sem cinto eu acredito se o município avançar na transparência por exemplo disponibilizando para as pessoas as filmagens as imagens do momento em que aconteceu a lavratura desse auto de infração eu acho que você avança muito até no aceite da população dessa multa porque se você tem uma imagem demonstrando que aquele carro passou naquele local mesmo no sinal vermelho a população aceitaria muito mais a imputação dessa multa do que hoje que a pessoa não tem nem certeza se passou se não passou e também com a disponibilização dessas imagens nós poderemos também ver por exemplo existe um caso muito comum hoje a questão dos clones muitas vezes a pessoa é multada porque tem um carro um clone rodando com a placa do veículo da pessoa então na verdade nós precisamos avançar muito nessa questão de transparência para que a população tenha certeza de que o intuito é de educação no trânsito o intuito não é meramente arrecadatório candidato lembrando que nós estamos falando também para os ouvintes da rádio assembleia 89.5 conversando aqui com o candidato a prefeito de Cuiabá procurador Mauro e nós estamos com o tempo já um pouco avançado eu queria fazer mais uma pergunta relativa a questão do turismo e da cultura e também das políticas para geração de emprego e renda com vistas a Cuiabá dos 300 anos nós acreditamos que a Cuiabá dos 300 anos é um sonho de todos que a gente chegue com uma cidade muito melhor do que a gente tem hoje hoje a população a situação que a gente acompanha hoje é de uma grande desilusão da população serviços públicos de baixa qualidade assim quando a gente propõe aqui educação de qualidade saúde de qualidade quando a gente propõe uma cidade com mobilidade urbana com uma passagem reduzida com ônibus de qualidade a gente sabe que isso aí impacta diretamente nessas questões de política de geração de emprego e renda porque o empresário quando ele vai instalar uma empresa ele dá uma avaliada na cidade como é que estão esses serviços como é que está a saúde como é que está a educação como é que está a questão do transporte coletivo para saber se ele pode ou não instalar a empresa ali se os trabalhadores ali estão devidamente qualificados que envolve a questão da educação então nós acreditamos que com uma melhoria sensível que nós promoveremos nessas áreas de educação de saúde de transporte coletivo nós poderemos com certeza atrair muitas empresas para Cuiabá que verão aqui que a cidade tem infraestrutura para isso quando a cidade avança também nas questões culturais nós precisamos ampliar o orçamento dessa questão de cultura hoje nós temos uma baixa valorização da nossa cultura local assim nós acompanhamos aí principalmente nos meios de comunicação de massa que a cultura local ela tem muito muito pouca valorização muita pouca visibilidade eu acredito que o município como é um anunciante ele pode ter um ter um grande poder indutor nos espaços para essas atividades culturais do município e tem que financiar hoje os recursos aplicados são muito poucos o plano nacional de cultura prevê que pelo menos um e meio por cento da receita da receita do município seja aplicada em cultura porque sabe quando você aplica em cultura você consegue atrair turistas para a cidade para as grandes atividades culturais você tem aqui a questão por exemplo do festival do cururu ciriri que é um grande evento que se tiver um pouco mais de investimento você consegue impactar muito fortemente na questão do turismo aqui no município então nós acreditamos que nós precisamos é um outro ponto que eu gostaria guerreiro Francisco de falar aqui que nós temos um grande projeto para Cuiabá no sentido que nós precisamos ter a participação popular hoje o que a gente vê é que o gestor geralmente ele está encastelado no seu gabinete como o dono da verdade e não ouve a população nós pretendemos fazer uma administração com imensa participação popular com imensa participação da sociedade civil para que a gente consiga trazer as boas ideias que existem na sociedade para dentro da administração a administração não sabe tudo o administrador ele não sabe tudo nós precisamos trazer as pessoas que atuam no turismo as pessoas que atuam na cultura as pessoas que estão atuando as pessoas de todos os setores para estarem nos ajudando a fazer essa administração e nesse ponto a gente vê que hoje a prática que existe é principalmente de indicação nos cargos de direção de cargos eleitorais de pessoas indicadas politicamente nós precisamos romper com essa prática para que a gente consiga trazer bons quadros de dentro do partido porque a gente tem dentro do partido bons quadros para estarem nos ajudando a administrar mas também trazer pessoas da sociedade pessoas que atuam em organizações sociais pessoas que atuam dentro da universidade pessoas que atuam na iniciativa privada e que queiram contribuir com a administração e que não dependam apenas da indicação política pessoas que estejam comprometidas com essa ideia de uma cidade muito mais justa uma cidade muito mais igualitária uma cidade muito mais muito mais solidária então nesse sentido nós estamos aqui propondo uma administração que tenha extrema participação popular para romper com as práticas políticas tradicionais para que nós possamos fazer uma renovação muita gente diz olha isso é um sonho é uma utopia não dá para fazer não na verdade o que seria da gente se não fossem os sonhos a gente precisa sonhar sonhar em realizar as coisas nós precisamos sonhar com essa renovação a sociedade toda clama por renovação acredito que esse é o caminho e aproveito para para pedir o voto para todos que estão nos assistindo para os que estão nos ouvindo também na rádio procurador Mauro 50 é a proposta de renovação é a proposta do que do que de Cuiabá precisa para que nesses 300 anos a gente realmente tenha coisas para comemorar candidato nós temos ainda 1 minuto e 50 restantes do nosso tempo eu queria deixar o espaço aberto para que o senhor pudesse dar a população uma explicação necessária se o senhor julgar que precisa explicar algum tipo de situação ou então falar sobre algum tema que o senhor julgue necessário olha só eu quero primeiro agradecer o espaço para a gente estar aqui apresentando é muito importante nós temos um um tempo extremamente reduzido no horário eleitoral um tempo reduzido que reflete muito do que é a exclusão no Brasil em que os poderosos tem muito espaço tem muita estrutura tem todas as facilidades e que as pessoas de baixo as pessoas mais pobres as pessoas mais simples acabam tendo que vencer dentro dessa diversidade para você ter uma ideia no tempo eleitoral nosso nós temos apenas 15 segundos enquanto os candidatos tem até 10 vezes mais mas é uma candidatura que se coloca como uma candidatura para romper com todas essas dificuldades então é nesse sentido que eu quero dizer para o eleitor que nós temos o preparo nós temos a experiência necessária no conhecimento da administração pública para estar fazendo uma administração muito boa em Cuiabá nós não queremos a experiência dos políticos tradicionais essa experiência a experiência que levou a esses serviços estarem como estão hoje serviços de saúde de baixa qualidade educação de baixa qualidade um transporte que não funciona dominado por essas empresas que não pagam os tributos não pagam os trabalhadores então na verdade nós queremos mesmo convocar o eleitor para que venha junto com a gente nessa luta nós temos pouco espaço mas nós temos a nossa página no Facebook Procurador Mauro em que você pode estar lá compartilhando as suas ideias nos ajudando na divulgação da campanha compartilhando os vídeos fotos nos ajudando mesmo na candidatura e é isso que nós estamos aqui pedindo o seu apoio pedindo a sua ajuda Procurador Mauro 50 para Prefeito de Cuiabá o Prefeito de Cuiabá dos 300 anos obrigado Candidato muito obrigado pela sua participação Narbal Guerreiro muito obrigado por ajudar a fazer esse programa Obrigado Chico Procurador respeitou cravadinho cravadinho o tempo nós chegamos ao final do nosso programa com o tempo regulamentar esgotado como disse na parte de futebol até uma próxima oportunidade lembrando que nós realizamos esse programa com todos os candidatos a Prefeito de Cuiabá e você acompanha na TV Assembleia você acompanha na TV Assembleia e também na Rádio Assembleia 89.5 assista e use as informações para decidir bem o seu voto muito obrigado e até uma próxima oportunidade a TV Assembleia e a TV Assembleia